Está vindo um ônibus com origem em Corumbá, destino Campo Grande. Como aqui é um trecho que o pessoal costuma transportar muito ilícito, a gente vai abordar ele ali agora, para ver se a gente encontra alguma situação. Bom dia. Qual que é o destino da viagem da senhora? Campo Grande, a senhora é de ônibus. Tinha. Campo Grande, e estava fazendo o que aqui em Corumbá? Eu sou garota e vim pra cima. Você tem parente aqui? É. E foi quantos dias pra cá? Eu fiquei três. Três dias? Está com a mala lá embaixo. Mala grande. Entendi. Eu vou pedir pra senhora me acompanhar aqui embaixo, para ajudar a levar a bolsa. Quando foi retirar essa bagagem do bagageiro do ônibus, ela estava bastante pesada. A passageira que estava próxima já ficou bastante nervosa quando ela sabia que a gente ia fazer a abertura dessa mala. Olha só, que bonitinho. A gente conversou, eu fiz a entrevista preliminar com ela e a gente resolveu fazer essa fiscalização e, abrindo a mala aqui, a gente encontrou vários sabretos que, a princípio, é cloridrato de cocaína. Estou fazendo um narcoteste. Se for positivo, vai azular, vai ficar na dor azul. Cloridrato de cocaína, esse aqui. Cloridrato de cocaína, esse aqui. Obrigado.